Bora organizar todo o material escolar da minha filha, fazer um tour por ele As minhas aulas começam essa semana e eu quero tudo bem organizado A minha filha já montou seu lookinho, que hoje a gente ainda tem que ir na escola E olha o desfile da gata, sabe aqueles dias que você acorda se sentindo feia? Hoje a gente fez a meditação separadas, porque já faz parte da nossa rotina da volta às aulas Querem que a gente mostre aqui? Começamos limpando todo o fichar antigo, porque é aqui que ela vai fazer os estudos agora no novo ano Tô mexendo no meu estúdio a semana inteira, vou ter que arrumar tudo de novo E também tem as canetas novas lindas que ela ganhou, que precisam ir pro estúdio Não tinha mais lugar pra colocar essas canetas, a gente coloca num elástico e coloca aqui embaixo dessa forma E agora esse estojo já tá todo organizado Lembram que na semana passada a gente comprou o estojo novo? Ficou com uns lápis, canetinhas e colas Agora bora colocar e organizar tudo dentro da mala da forma certa Materiais que precisa deixar na escola e agora é só colocar tudo na mala da forma mais organizada possível E fazer igual todos os dias Livros caríssimos que ela só vai levar conforme precisar Ficou super estilosa a mala da Yasmin, eu amei a escolha dela Ela também sempre leva um livro ou Kindle pra escola Agora a gente vai no Boas Vindas da Escola e a gente mostra amanhã Até o próximo vídeo, tchau, tchau